é uma série louco velho foi bom pra caralho você é louco rapaziada olha o brinquedinho que a gente veio gravar hoje pra quem não tá acompanhando aí a gente tá voltamos com a série de 0 a 100 a gente vai pegar os carros nosso que deu sol né a gente tá gravando nova temporada de 0 a 100 são vários testes que a gente tá fazendo com vários carros tem Vitor Parreira enfim 500 carros aí que a gente tá gravando e esse aqui em especial queria muito gravar que é um carro maravilhoso só que é a dianteira não é o 4x4 esse carro é dianteira né é dianteira esse carro é muito bonito né velho porra muito muito bonito a DTRS não se compara né que aí o bagulho é outro patamar é mano esse carro é muito lindo eu quero ter um Itaú que não deixa você não pegaria já troca o JETA o JETA o SI e o P é verdade e ainda falta Vieta quanto que tá a tabela FIPS cara é subiu muito mas agora tá 230 e pouco alguma coisa assim caraca velho tá o Itaú não vai deixar nunca mas Gatão vamos lá prazer prazer se apresenta aí para a galera galera saber quem é você cara meu nome é Cauê tenho 27 anos sou lá de Campo Grande no Mato Grosso do Sul mas mora aqui em São Paulo já tem um tempinho já já faz uns oito anos aí eu falei caraca o maluco é bravo não sou fanzão do trabalho de vocês cara FIPS quando eu vi no Instagram lá falei pô vou mandar né vamos ver vai que grava ali é quais carros já teve antes desse cara eu tive um algum primeiro primeiro carro foi um HB20 e aí depois eu fui para um A3 2017 depois eu tive um Mini Cooper um JCW 2018 aí é bom hein ele é bem legal de curva é legal né é nossa e ele até mais estável do que o TT às vezes sério é porque o volante dele é mais durinho sabe então é um pouco mais dá um pouco mais segurança para correr né é que agora eu já acostumei um pouco tem mas lembro que quando eu peguei o TT eu achei bem esquisito e aí é um carro com dúvida o preço né o JCW do Jagão 110, 120 não 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 o JCW subiu pra caramba o filho dele tá um 180 por aí assim 2018 ah é o jato mais novo né é 170 o amigo tem um tava 110, 120 é dele é o RS56 né que agora é o F56 e aí agora eu peguei esse TT e aí eu tenho um upzinho pra usar no dia a dia e eu tentei ficar guardado na garagem pra passeio e dá uma raiva né velho que você encontrou os carros da hora de up não aparece ninguém não é isso que acontece todo mundo é assim outro dia velho eu tipo a gente pegou a estrada sei lá pra onde a gente foi mano eu rodei não apareceu um carro na estrada eu tava já aí eu catei fui viajar com a minha irmã para o Lambra só que duas meninas no carro minhas duas sobrinhas meu cunhado minha irmã que fica puta se acelera sexta marcha 100 por hora mano passou todo mundo passou sei lá todos os carros da rua de rua de São Paulo do meu lado não podia fazer nada dá uma agulha da porra enviado essa cor é mais difícil de achar cara ser bem sincero assim eu vi alguns já anunciados dessa coisa é um vermelho assim ele é vermelho é maravilhoso essa frente é muito tava na cara né essa gradezinha né foi até na verdade assim quando eu comprei ele o antigo Donald que colocou essa grade do RS dele aqui como muito fez o Chrome Delete também né assim o símbolo e também na grade o que eu gosto né é o farol e a carroceria você junta assim tudo fica muito lindo tem uma Nardot e tem RS que aqui mano não sei quantos cavalos que tinha pra andar com o Power lembra? Nossa é verdade acho que é 800 cavalos cara Nardot é foda Nardot é sensacional suspensão tá original suspensão tá original o escape cara assim tava até comentando com o Jafa aqui antes de começar a gravar mas o escape dele tem alguma coisa eu não sei exatamente o que assim porque quando eu peguei ele já tava mexido então a eu não sei qual abafador que ele tá sem ali se não sei se é um intermediário se é um final ou se ele tá direto sinceramente não não sei e aí ele tá a stage 2 né é um remap que foi feito na preparadora aqui em São Paulo aqui na Lemus é ele tá com o filtro Cayenne em box e tá com downpipe então é bem basicão mesmo assim é é mais para dar um uma gracinha a mais do carro aí fez o trabalho de casa daquela mudançinha a batula não faz daquela só melhoradinha tá bom carro ficar gostoso para andar quantos cavalos você acha que tá tá com 300 300 cavalos de motor né aí ele perde um pouquinho na roda né mas na área 19 ainda o freio é original para o jeito que eu tô falando de PS4 PS4 para arrancada é gostosinho tem que ver se você não foi na arrancada ainda com esse carro ainda não fui cara eu não fui eu peço que ainda tem um pouco de dó assim para o show dozinho assim que dá para levar para entrar mas faz parte hoje eu vou levar essa casura é bonita né velho não a sua do carro ele já tava esperando ele falar eu nem tô falando do carro cara é foda até esse modo que a mão é uma bombom bonita né Nossa velho cara é foda velho esse carro é muito bonito esse carro é muito bonito que você pretende fazer nele ainda cara tava comentando com você eu queria colocar umas rodas bronze aqui pensando em estética é de de fazer um motor eu não sei cara eu não sei se ele é cupê então por exemplo lá você vai dar carona né né E aí é complicado né tem um banquinho atrás mas não dá para fazer muita coisa com esse banquinho aí atrás eu ia gostar muito mais eu e minha mulher e já era eu pensei que você vai pega o seu carro vai de Uber meu carro qual o seu carro meu Uber que estética você quer a suspensão vai mexer não sei eu não sei tá um tapinha nessa altura é deixar um pouquinho mais baixo né o único ponto é que assim é esse carro aqui ele já é muito baixo né assim ele não é rebaixado mas ele já é baixo naturalmente então ele eu já tem uma vez ele pegou ali embaixo tá aí dá dó né você abaixa mais você tem que tomar mais cuidado ainda se eu olhar no jeca a grade do GLI na esquerda ela solta porque na hora que eu entro em casa é tão inclinado que ele aperta o para-choque então tipo eu entro e faz tá aí você entra e raspa o escapamento a ponteira e eu entro eu não vejo a hora de sair de lá tipo ele não entra no condomínio sabe isso que eu coloquei mola não fiz nada no carro e suspensão a arpe a quem corre é meio complicado né eu não quero tá numa curva descobrir que uma bolsa estourou tá aí não vai ser muito agradável não vai ser não vai ser gostosinho bom você já tem alguma ideia do 0 a 100 carro não nunca fiz você é surpresa aí não fiz mesmo é né vamos fazer assim ó a gente vai fazer uma produção agora top e a gente vai lá dar o rolê fechou segura mano essa produção pesada que o próprio gravador gravador é foda né gravador o cameramen vai fazer em 3 em 2 1 em 3 em 4 em 5 em 5 em 6 em 7 horas da manhã e o pessoal tá como Isso aí é louco, véi E a primeira vez que eu ando no Moto TTT Nunca andei, véi E é meu sonho ter uma RS, véi RS, né? RS é maravilhoso Ou RS ou... Só que é aquilo, né? TTRS é quase o dobro do preço desse daqui Nossa, é verdade E essa aqui ainda é 2016, né? É, 16 Tá com quantos caras? Ele tá com 30 e... 35, 36 mil Nossa, tá pouco rodado, véi Tá pouquinho Você já deu o máximo nele? Nunca cheguei a dar o máximo, assim A velocidade máxima que eu cheguei a pegar nele foi 245, mais ou menos Só que ali eu senti que ele dava pra ir mais ainda Só que a pista não dava pra ir mais, né? Isso é o problema Complicado, né? Nossa, é louco, 245 num TT E o TT é leve pra caramba, né, véi? Ele é leve E aí... E aí o pior é que assim... Tá, peraí, deixa eu arrumar aqui o metrôsor aqui O que eu tenho que fazer? E o pior é que... Até que quando você tá... Enquanto você tá... Quando você tá em alta já, ele vai tranquilo Mas quando você sai parado, ele ficha pra caramba, assim Você desligou o controle de tração, ele... Ele não chega a puxar igual a uma tração traseira, lógico Mas ele sai bastante de frente, assim Nossa, véi Aqui é isso que você vira o volante e continua acelerando, vai reto, né? Mano, agora pra achar a curva aqui é reto É, tô tentando Acho que é só lá na frente Não é aqui eu mesmo Hã? Eu não percebi aqui Uai, peraí Coloquei sentido Guarulhos, é aqui mesmo, né? Eu acho que é Ele tá mexido, cara Assim, eu não sei exatamente dizer o que foi feito no escape Aí tem filtro, né? Tem filtro Deu pra ouvir um pouquinho do som do filtro E o que você pretende fazer de modificação nele? Cara, assim, de modificação estética Queria colocar, né? Uma roda, uma roda prosa, assim, eu acho muito massa Nossa, eu dei uma ideia de dar um tom meio na altura também Isso que a gente sabe E de potência, eu não sei De potência de verdade, eu não sei mesmo, assim Eu fiz, no Stage 2 eu já peguei ele, assim E, sei lá, de certa forma já me satisfaz, assim, né? Não é um carro que eu uso muito pra correr e tudo mais, né? Eu não sou muito de correr, na verdade, assim Eu gosto de ficar desfilando, passeando aí Você acha que no Stage 3 dá pra tirar muita potência desse carro? Cara, no Stage 3, eu não sei Porque daí vai trocar turbina, deve vir o quê? Pra uns 400 cavalos? E por aí Nossa, verdade Dá bastante potência, né? Ó, eu acho que aqui tá de boa Aqui? O que que você acha? Porque aqui já é uma reta, já Só que daí aqui eu teria que... Parar no acostamento, né? No acostamento Aí, agora sim Tá vendo um caminhãozão aqui Tá vendo um muito carro agora Fico imposto Aqui é normal, velho Não é dar mais na adulta Ó, a parte corta 60 100 Na verdade, você viu que o carro, ele... Ele deu uma destracionada legal Não sei nem o que aconteceu, na verdade Vou fazer mais um take aqui Porque ele deu uma travadinha, né? Você sentiu que ele... Sim, sim Que ele deu... Parece que ele deu uma travada no chão, né? Ele deu uma segurada no carro Deu uma segurada, não sei o quê Não, foi a primeira Ainda tem... Tem mais outra Qual o tempo que você acha que você fez? Não faço ideia É, aqui uns 5 segundos 6 segundos 6.8 6.8 Foi bom É Pro carro ainda segurando Foi da hora Agora vamos pra segunda puxada, rapaz Segunda passagem aqui Boa sorte 60 100 Caraca Ele lixa pra caramba, né? Pô, essa aqui foi muito louca Quanto você acha que você fez agora? Ah, acho que não melhorou tanto do outro Deve ter feito com 6, hein? A última você fez 6.8, certo? Aham Essa aqui você fez 6.3 6.3, é Já melhorou pra caramba Melhorou, é Foi legal Aí, agora bora pra terceira Mais uma chance aqui agora Bora Bora Caraca, velho Se eu te falasse, eu nem ia acreditar agora, velho Bateu o tempo? Porra Quanto você acha que foi? Cara, se bateu o tempo Deve ter feito aí uns 6.1 Mano, você fez 5.4 5.4 Mano, sério, louco, velho Rapaz, é isso Agora Vamos voltar lá pro postinho Caraca, 5.4 Foi bom pra caralho, velho Foi bom, foi bom Cê é louco, velho Bora lá Pô, mas é legal, cara Participar aí do quadro de vocês Bem feliz aí A gente que fica Que isso? Eu tô vendo aqui o programa Você dirige, velho? Eu me dirijo, velho Pô, a gente não precisa dar uma volta nele Não faz com vontade, velho É verdade É que hoje não dá tempo, velho Ah, é Você vai ter que ir A gente vai ter que ir lá pro Serra Aproveitar o rolê Você vai pro Serra lá também ou não? Não, hoje não Engraçado, né? A maioria da galera que curte carro Vai pro Serra É, vai de manhã lá, né? Sempre muito cheio Tomar o café da manhã Família Na última vez que a gente foi Speed Junk Lá em... Pô, mas agora eu não lembro o nome da pista lá Lá no Itatiba, né? É, Itatiba É a Speed Cara É É a Speed Os caras vão com o TTRS lá, mano Forte, né? É não dá graça de alguns carros, tá ligado? Porque a arrancada daquele carro lá é muito grusca, velho E o carro tem uma aerodinâmica pra isso, né? Pra correr Exatamente, velho Essa aqui é a graça do 4x4, né, velho? Da centriga integral E ele num lixo, assim, igual isso daqui, né? O tempo de resposta dele parece que é muito mais rápido, né, velho? Sim Bom, vou te falar Pra TTR foi bom pra caramba o tempo Pô, também gostei Fiquei surpreso Foi pra caramba, velho Comentei contigo Eu nunca tinha feito esse 0 a 100, né? É verdade Essa é a primeira vez que ele fez o 0 a 100 Então Cadê ele? Só, hein? O cara não chegou ainda É Os caras lá Quem vê pensa que trabalha Olha o que trabalha aqui sou eu Ó Os caras dando risada pra caramba Bom É isso aí, Cauê É isso aí, cara Tamo junto Tamo junto Obrigadão, velho Foi um prazer, hein? Conhecer vocês Foi uma honra participar aí Tamo junto, velho Rapaziada, é isso Deixa o like, se inscreve Esse foi o vídeo da TT Aguardem os próximos vídeos aí Tamo junto, velho Falou Rapaziada Então, ó Só pra avisar A gente olhou aqui O drag não validou o 5.4 Porque tava muito inclinado Foi validado 6.33 E 6.83 Então quer dizer que A Audi TT de 300 cavalos Faz 6.33 No 0 a 100 Essa é a estimativa aí Cada carro tá Vai de piloto De pneu Um monte de coisa Ele não murchou o pneu E etc Então foi muito bem Eu gostei 6.3 é bom Caramba É bom Agora É isso aí Quem gostou dessa série É só ir na playlist dela Ou espera sair o próximo capítulo Tem muito capítulo legal aí Pra vocês assistirem Fechou? Tamo junto Um beijo no Tetra E é nóis É isso aí É isso aí Um beijo no Tetra Um beijo no Tetra Um beijo no Tetra Um beijo no Tetra